Olá pessoal, eu sou o Alex e estejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal PobstrayU. No vídeo de hoje não temos nenhum unboxing, nem visitas a loja, nada assim do género. É um vídeo especial porque cheguei aos 400 subscritores e pedi que vocês me enviassem as vossas perguntas do assunto que vocês quisessem para eu responder neste vídeo. E portanto, o vídeo de hoje são as respostas às vossas perguntas. Se por acaso a vossa pergunta não estiver aqui, que é muito improvável, porque eu acho que tenho todas aqui, deixem nos comentários, se vocês tiverem mais alguma pergunta para além das que eu aqui vou responder, deixem também nos comentários, eu posso responder agora ou posso responder num outro vídeo, vai depender se forem muitas perguntas ou poucas. E antes de irmos às perguntas, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar aí o like no vídeo se vocês gostarem, partilhar o vídeo e deixar também um comentário a dizer o que vocês deixaram aqui do vídeo e também do que eu vos vou mostrar agora. Antes de irmos às perguntas, quero vos mostrar o que eu comprei ontem na casa da BD, porque ontem eu desfiz-me do corte de cabelo que eu tinha à quarentena e finalmente cortei o cabelo e pareço novamente uma pessoa. E portanto, eu aproveitei que fui para aquele lado, para o lado da casa da BD e comprei um pop e também uma mystery mini que eu ainda não abri, que vou abrir no final do vídeo. A mystery mini que eu estou a falar é esta aqui, é de Harry Potter, como era óbvio, tinha mesmo que ser, não era? Ainda tem o postozinho, como vocês podem ver, eu ainda não abri. E no final do vídeo eu vou fazer unboxing disso para vocês verem o que aqui vem. O pop em questão é este aqui, não é para a minha coleção, é para a Valéria. Foi mais uma oferta para a Valéria que eu comprei. Ela gostava muito deste pop e eu estava com um pouco de dificuldade em arranjar-lo noutras lojas e eu sabia que tinha na casa da BD e portanto foi mais uma desculpa para ir também à casa da BD. E aqui tem o nosso Madhattan. Está mesmo super, super porreiro. O unboxing deste não vai ser hoje, mas se calhar num vídeo e no futuro pode ser que ele apareça por aqui. Portanto, vamos até passar às perguntas. Já tenho aqui um telemóvel com todas as perguntas que vocês deixaram. Isto foi feito em dois stories no Instagram e também foi feito num vídeo. No vídeo foram três comentários e no Instagram foram mais uns poucos. Portanto, vamos começar então pelos comentários no Instagram. E eu fiz duas stories, como estava a dizer, e a primeira foi esta aqui. Onde basicamente eu disse, como tinha prometido, antes e alguns de vocês pediram, quando chegassem aos 400 subscritores, iriam fazer perguntas e respostas. Por isso, já sabem, mandem as nossas perguntas que eu vou responder a tudo no vídeo e nas próximas semanas. O vídeo é este e, portanto, vamos passar às perguntas. A primeira pergunta é do Ricardo Sede de Costa e é... Como lidas com a falta de espaço para pops, o que aconselhas? Portanto, falta de espaço para pops é algo que eu neste momento não tenho, como vocês podem ver. Tenho aqui uma vídeo do IKEA e a minha sugestão para quem tem falta de espaço, mas que consegue ter uma estante, é... Compre uma estante, porque se vocês funcionam tanto fora da caixa como dentro da caixa, é muito melhor você ter uma estante e colocar os pops lá, do que terem eles espalhados por vários fichos. Eu antes tinha os pops ali na minha secretária, que funcionava até a um certo ponto, mas como eu já tinha perto de 60 e tal pops, eu já tinha umas 4 filas assim a subir, o que não é muito bom e se aquilo me checesse, podia cair e identificar os pops. Passando então à segunda pergunta, que também é do Ricardo, eu pergunto o que é que eu faço da vida, se estudo ou trabalho. Portanto, eu não estudo desde 2015, fui o ano em que acabei o curso de engenharia informática na Madeira, e estou a trabalhar desde esse mesmo ano, e já trabalhei na Madeira, já trabalhei cá noutra empresa, e agora estou, como evidente, a trabalhar numa empresa chamada de Fun Crowd, que está alugada à inteligência artificial. Bem, até agora, acho que está a correr bem. Passando então à terceira pergunta, que é do Diogo Martins 03, qual é o próximo evento que tu vais, gostava de te conhecer? Curiosamente, eu já conheci o Diogo, não presencialmente, mas online, porque eu e o Diogo combinamos jogar um jogo há algumas semanas, e portanto, nós trocámos algumas impressões acerca de pops e etc, 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 e o Diogo é uma pessoa de 5 estrelas. Respondendo à pergunta dele, qual é o próximo evento que eu vou? Portanto, o próximo evento que eu ia era o Iberanime, que era para se ter realizado há pouco tempo, mas fui adiado para o Turbo, se não me engano. Isto em Lisboa, no Porto, acho que é um pouco mais cedo. Portanto, eu não tenho assim nada marcado, o próximo seria mesmo o Iberanime, e acho que é o primeiro que se vai manter na lista. Antes disso, acho que não vai acontecer nada, mas se houver alguma coisa e eu vá participar, eu vou sempre deixar nos meus stories, para também vocês saibam onde é que eu ando, e para darem sugestões, ou para só ficarem mesmo a saber o que eu ando a fazer. Portanto, as próximas perguntas são do João, para quem não sabe quem é o João, pode pter Insta. O João é um rapaz que também tem um canal no YouTube, vocês podem dar lá uma lista de olhos, que é pop underscore PT, procurem. Eu também tenho na minha lista, no meu canal, vocês podem ir lá ver, e está lá o canal dele. E ele fez-me uma série de perguntas aqui no Instagram, e nós então vamos ver as perguntas que ele fez. E a primeira é... Se tem algum pop fora da caixa? Acho que isto responde por si, não é? Não tenho nenhum fora da caixa, nem tenho ponto de ter algum fora da caixa tão cedo, no entanto, pode acontecer, espero que aconteça um dia, que eu tenha pelo menos um expositor dedicado a Harry Potter ou Star Wars, e tenha alguns pop fora da caixa. É uma coisa que eu gostava de fazer um dia, no entanto, não vai ser para já. Portanto, a próxima pergunta dele é... Top 5 da minha wish list. Portanto, eu já fiz um vídeo da minha wish list aqui no canal, vocês podem ver aqui em cima se ainda não o viram, e a wish list basicamente não mudou muito de lá para cá. Eu vou abrir aqui a minha wish list para vos dizer qual é o meu top 5 da mesma. Ora, muito bem, isto não é por ordem de 1.5 nem de 1.5 para 11, é apenas o top 5 mesmo. O primeiro é a Nilfadora Tongues. Esta Tongues aqui é um pop que eu gostava imenso de ter, e ainda não tive a oportunidade de comprar. Ah, aí, e já vi muitas vezes, mas ainda não o comprei, porque ainda não foi, digamos que, a ocasião certa para o comprar. De seguida, tenho uma Lilo, de Lilo & Stitch, e é esta Lilo. Eu acho que esta Lilo é super fofa. Eu na minha coleção só tenho um Stitch, e acho que fazia sentido ter esta Lilo, e também ter o Stitch, com a saia também a dançar. No entanto, o Stitch que eu vos vou mostrar agora, que é do meu top 5 da minha wishlist, é este Stitch aqui, o Tiki Stitch, que tem ali um ananás, e que também é sentado, tem cheiro, o pop. Só faltam então, dois pops da minha wishlist, que estão no top 5, e este é um que eu tenho a certeza, que nunca vou conseguir arranjar, e é este Steve, de Stranger Things. Este é um Steve, que já esteve a rondar, uns 50 e tal erros, ele aqui na aplicação, agora está a 16, não sei o porquê, tem a ver com as tradações, que têm sido feitas na América, mas aqui em Portugal, de certeza é que vocês, não arranjam a wishlist a 16 anos. E por fim, o último que está na minha wishlist, no top 5, é este Boba Fett aqui, que foi o primeiro pop, que fui feito, em colaboração com o Futura, e por acaso, ele está aqui, mas em breve, vai deixar de estar na minha wishlist, e vai passar a estar, na minha coleção. Este pop, eu já fiz em unboxing, com a página da Funko Hall, e vocês também podem ver aqui em cima, é um pop mesmo espetáforo, e quando eles chegarem, eu vou botar as minhas fotos, e vou pôr também no Instagram, para vocês poderem ver. Portanto, terceira pergunta do João, quando começaste a coleção? Portanto, o primeiro pop que eu comprei, foi mesmo em 2018, se não me engano, foi um Jon Snow, mas a minha coleção começou mesmo, 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 ou seja, coleção em si, de começar a comprar, e começar a fazer isto, que aqui está, começou mesmo quando vim pela Esboa, e isso foi o ano passado, e deve ter sido, mais ou menos, em maio, junho, julho, à volta desses meses, foi por volta do verão, que eu comecei mesmo a comprar, e a colecionar, mesmo a sério. Quarta pergunta do João, o teu pop mais valioso? Bem, pessoal, o meu pop mais valioso, como vocês devem saber, é a Luna Lovegood, com os óculos, é esta senhora aqui, como eu estava a dizer, é um pop mesmo, muito difícil de arranjar, eu tenho visto ele, à venda, a mais de 100 euros, aqui em Portugal, é mesmo muito complicado de arranjar este pop, eu tenho ele dentro de uma hardstack, não por ser valioso, mas porque aqui a caixa, tem um grande rasgo, e não quero que entre pó, e danifique o pop, portanto, é a única razão, por eu ter isto dentro de uma hardstack, e a hardstack, até foi de graça, por assim dizer, porque veio com um daqueles pops, de colaboração do Futura, por isso, de venda desses pops, geralmente, não inclui o valor da hardstack, mais coisa, menos coisa, não é? Ora, muito bem, acede então, há outra pergunta aqui, do João, no Instagram, que diz, o teu pop preferido da coleção, sem olhar a dinheiro, portanto, isto é algo que eu já respondi na live do Nelson, o Nelson também é um youtuber, se vocês quiserem ver, é o canal Geek R Us, eu já fiz uma live lá no Instagram dele, vocês também podem ver no canal, vou deixar aqui em cima, se vocês ainda não viram, e eu respondi a esta pergunta, e a resposta a esta pergunta, é muito simples, Harry Potter, não estou a falar da coleção, estou a falar da figueira em si, e é deste aqui que eu estou a falar, deste Harry Potter, em cima da vassoura, a apanhar assinitos, e é também, da mesma convenção, que aquela Luna Lovegood, que eu acabei de vos mostrar, este é um pop com imensos detalhes, e eu adoro este pop, e tem mesmo de ser, o meu favorito da coleção, apesar de não ser, o mais valioso. Ora, muito bem, e para completar então, as perguntas deste story, o Tomás, com dois A's, R, pergunta, quantos pops tenho? Tomás, é assim, eu costumo, colocar a minha coleção, toda, na aplicação do Funko, no entanto, por alguma razão, eu não tenho atualizado, mas eu já vou dizer, quantos é que lá tenho? Portanto, na aplicação do Funko, eu tenho registrado 73, mas eu tenho mais do que 73 pops, eu já vou contar, e já vos vou dizer, quantos é que tenho? Vejo, daqui a nada. Ok, portanto, eu acabei de contar, pessoal, tive de contar duas vezes, porque não quis acreditar, e também, porque da primeira vez, perdi-me a meia, já, eu perdi-me a meia, e portanto, eu contei, e com este Madhatter, que eu acabei de vos dizer, que comprei, na casa da BT, ontem, eu tenho 81 pops, aqui em casa, sim, é assim, vocês começam a comprar, e, chega a uma certa altura, em que vocês pensam, ai, tenho poucos pops, eu tenho poucos pops, vocês começam a contar, e quando se apercebem, que estão quase perto do chão, já, é isso, portanto, em relação à pergunta, a resposta é 81 pops. Passamos então, ao próximo story, que eu deixei, com a caixinha das perguntas, e que as pessoas mandaram-me, também, algumas perguntas, para eu responder, e basicamente, como vocês podem ver, aqui ao lado, e disse atenção, muito obrigado a todos, pelo apoio, e pela marca, dos patrocentos de todos os criatórios, vou fazer um vídeo, a responder as vossas perguntas, deixei aí na caixinha, ou enviei, diretamente, uma mensagem, com as vossas perguntas, podem fazer mais do que uma, não fui preciso dizer isto, ao João antes, porque o João, desmorou-se bastante, João, estou a brincar contigo, obrigado pelo apoio, portanto, a primeira pergunta, que eu aqui tenho, é da Miss Pelly, acho que disse bem o nome, e a pergunta é, se pudesse escolher, um pop supersize, para juntar-te à tua coleção, qual escolherias? Bem, na pergunta, não é especificado, se é um que já existe, ou se é um que viria a existir, mas, eu, sendo grande fã de Naruto, a estátua Guedo, que a Akatsuki tem, acho que era uma coisa espetacular, para ficar num pop de 18 pulgadas, acho que era mesmo, super super porreiro, não sei se é um que vai agarrar, nesta ideia no futuro, ou se vocês têm esta ideia pensada, mas acho que era uma coisa mesmo, super super porreiro. Depois tenho aqui duas perguntas, do lado pop da Bia, e a primeira delas é, quando as pessoas te oferecem pops, fazes uma wish list, ou deixas que arrisquem? Bem, as pessoas não me costumam, oferecer pops, a única pessoa que me ofereceu pops, até agora, foi a minha namorada, a Valéria, e, geralmente, ela não compra da minha wish list, porque na minha wish list, eu tenho coisas assim, um pouco mais caras, mas, o que ela costuma comprar, geralmente, é top notes, é sempre, de encontro, ao que eu coleciono, também, ela tem a coleção mesmo aqui à frente, era grave se não fosse de encontrar a coleção, e, geralmente, ela acaba por comprar Star Wars, Sanji Fiends, ou Harry Potter, e, geralmente, são figuras super porreiras. Depois, a segunda pergunta dela é, pops, dentro ou fora da caixa? Mais uma vez, tal como eu respondi ao João, são todos dentro da caixa, pelo menos por agora. A próxima pergunta, vem da Sofia Rodrigues 24, e ela pergunta, qual o pop que queres muito, mas é muito difícil de se arranjar? Oh, muito bem, portanto, neste momento, eu ando meio, meio à caça, e digo meio, porque não estou desesperado à procura, estou só mesmo a ver o que é que vai aparecendo, e onde é que posso colocar as minhas mãos, e os pops são da série The 100, da CW. Estes pops, são extremamente raros, foram poucos, foram apenas uma wave, que são 6 pops, ou 7 com o da convenção, se não me engano, e ainda temos o Chase, e, portanto, são muito, muito difíceis de arranjar, e, sem dúvida, estes pops, neste momento, são os que eu mais gostava de conseguir ter, mas que são mesmo muito, muito difíceis. A Juliana S. Correia diz, o isolamento também te fez gastar muito dinheiro em pops, comigo foi o descalabro. comigo não foi o descalabro, porquê? Porque durante o isolamento, e durante a quarentena, eu continuei a trabalhar, 8 horas por dia, normal, a fazer a quarentena em casa, sim, a trabalhar remotamente, mas não parei de trabalhar, portanto, eu não tive, assim, tanto tempo quanto isso, sem fazer nada, para estar sempre à procura de pops, ou seja, eu continuei a comprar, basicamente, mais ou menos, do que eu comprava antes, acho que durante o isolamento, devo ter comprado, 1, 2 ou 3, nem sequer comprei, isso em grande coisa, depois de acabar o isolamento, é que fui à loja da BD, comprei alguns, ainda durante o isolamento, comprei também alguns na Folkoholic, mas não foi assim, nada demais, foi mais ou menos, o que costumo comprar normalmente, o João, do canal PopPT, mais uma vez, faz aqui uma pergunta, e esta pergunta, por acaso, toca aqui no coração, e ele pergunta, não sentes vontade, de voltar para a Madeira? Neste momento, já estou tão habituado, ao ritmo de vida, aqui em Lisboa, quer dizer, agora com o isolamento, não tenho andado metro, mas estou habituado, andando metro, a correr, mais ou menos, a correr, por assim dizer, de um lado para o outro, e não costumo correr de um metro, mas vejo muitas pessoas a correr, e a quantidade de pessoas que vivemos durante o dia, é completamente diferente, do que o que eu vivia na Madeira, no entanto, eu aqui não tenho família nenhuma, ou praticamente nenhuma, e a minha família, e os meus pais, estão a viver na Madeira, e se eu tivesse voltado para a Madeira, era por eles, e não por razões de trabalho, portanto, respondendo à pergunta, sim, tenho saudades da Madeira, dos meus pais, mas não tenho saudades da Madeira, do género, a ilha em si, porque, é verdade que, vi lá imenso tempo da minha vida, 24 anos, praticamente, só estou lá em Lisboa, no entanto, o ritmo em Lisboa, é muito diferente, e, sendo eu uma pessoa, jovem, ainda considero-nos jovem, desculpem, pessoal de 18 anos, e afins, eu gosto mais do ritmo aqui em Lisboa, e também, porque aqui em Lisboa, há muitas mais coisas para fazer, concertos, espetáculos, whatever, whatever, convenções, há muita mais coisa, e eu não tenho que pagar, a viagem da Madeira para cá, mais um bilhete, posso simplesmente pagar o bilhete e ir, isso, e porque também, as oportunidades de emprego, aqui em Lisboa, na minha área, são muito maiores, e o mercado é muito mais competitivo, portanto, vocês já estão a perceber, onde é que eu quero chegar, Tenho aqui ainda mais uma pergunta, do Tomás, com dois A's e um R, no fim, preferias ser o Severus Snape, por um dia, ou o Lucius Malfoy, por uma semana? Epá, isto aqui nem se põe em questão, Severus Snape, um dia, dois, três, o tempo fosse preciso, porque, o Severus Snape, tem uma história mesmo, muito interessante, e, no fim de tudo, ele esteve ali, a jogar um double game, ou um triple game, a espiar para o Voldemort, a espiar para o Dumbledore, a espiar para o Voldemort, foi uma coisa mesmo louca, e no fim, há um grande plot twist, ele não é bem o que nós pensávamos que ele era, e é mesmo muito bom. Ao passo que o Lucius Malfoy, é só uma pessoa, que está sempre cheia de medo, e, gosta de meter medo aos outros, mas também é uma pessoa que, yeah, sim, Lucius Malfoy, nunca. E, portanto, a única pergunta deste story, é do Gonçalo, o Gonçalo também tem um canal no YouTube, vocês quiserem ver, é o PixBetterPool, e ele faz imensos vídeos, chegou agora recentemente, à marca dos mil subscritores, muitos parabéns, e ele pergunta, se tivesse agora 200 euros, o compravas sem necessitar? A nível de potes, imagino eu, compraria pelo menos, 3 ou 4 de The 100, como eu estava a dizer há pouco. São muito difíceis de encontrar, são um pouco também caros, e são poucos que gostavam mesmo, muito de ter na minha coleção. Já estamos quase no final do vídeo, faltam só 3 perguntas, e essas perguntas, vêm do YouTube, não do Instagram. Portanto, a primeira é do Marco, do canal Marco Hot Stuff, se vocês quiserem ver, o Marco também tem vídeos, ele começou a fazer agora vídeos novamente, o canal dele é um pouco mais antigo, ele deu uma pausa no YouTube, mas agora está a voltar outra vez, vocês dêem uma olhadadeira no canal dele, não se vão arrepender de certeza, ele tem uma coleção enorme, de imensas coisas, e ele agora está a entrar no mundo dos popes, Marco, cuidado, porque vai ser difícil controlar, acredita? Portanto, ele diz, parabéns pelos 400 subscritores, e quanto à pergunta, tu defines algum orçamento mensal, para comprar popes? Eu, houve uma altura que tinha um orçamento, que era, se não me engano, 50€ por mês, só que, isso foi numa altura em que eu estava a começar a colecionar, e nunca respeitava, esse orçamento, portanto, eu neste momento não tenho orçamento nenhum, eu tento, é comprar um X máximo de popes por mês, a por vezes nem compro, porque depende muito, do que é que aparece, por exemplo, se não houver waves novas do que eu coleciono, nesse mês, muito dificilmente vou comprar um pop, a não ser que haja outras coisas que me interessem, que geralmente não acontecem. Tenho mais uma vez um comentário também do João, João, estás aqui a bater forte, em que ele diz, muito fixe, um vídeo diferente, mas interessante, podes acrescentar mais uma pergunta para o tio 4, quantos pops tens? Abraço. Eu já respondi a esta pergunta há pouco, e eram 81 pops. E por fim, temos aqui algumas perguntas da Filipe Montano, num vídeo no Youtube, a Filipe, para quem não sabe, é uma das pessoas que mais apoio o canal, desde sempre, foi também a pessoa que ganhou o primeiro giveaway aqui no canal, e que dizer mais sobre a Filipe. Portanto, ela fez aqui três perguntas, a primeira é, qual é o critério para a compra dos novos pops? Esta é uma pergunta mesmo muito difícil, e o meu critério é, não comprar waves inteiras, porquê? Porque geralmente, são figueiras repetidas, a não ser que sejam figueiras diferentes, aí sim, compro waves inteiras. Por exemplo, a wave de Naruto que saiu, só não comprei a Naruto, porque já tenho um a caminho, mas todos os outros três eu comprei. Em relação à nova wave de Harry Potter, não comprei a wave toda, porque eram figueiras repetidas, e só comprei as que eu mais gostava, que era o Harry, com o manto, e o Dumbledore. E, o meu critério, é basicamente, selecionar os que eu gosto mais. Neste caso, foram dois, se fosse só um, era só um, e isto depende mesmo muito. Se eu tiver com vontade de comprar três, compro os três, se eu achar que já comprei muitos este mês, se calhar não compro nenhum. É, é assim, um mix de factores. Tem a ver com quantos já comprei, se gosto ou não, realmente, deles, e também, qual é a coleção, porque eu faço coleções chicas, e se sair dessas coleções, eu geralmente não compro. A outra pergunta que aqui vem, é muito interessante, que é, qual é o limite de valor, por um pop, que estás disposto a dar, e qual o valor mais caro, que pagaste até agora? Eu acho, acho, porque, não consigo dar a certeza, porque fui a uma compra, onde combinei vários popos, de uma vez só, mas acho que o mais caro, que eu já paguei, neste momento, foram 30 euros. Eu sei, e não sou um colecionador, que coleciona Grelz, eu tenho mais popos normais, e inclusive, assim, um pouco mais baratos, portanto, o valor máximo, que eu já paguei, não é também muito elevado, e qual é o limite? Portanto, o limite, eu diria, que é mesmo 30 euros, porque foi o mais caro, que eu comprei até agora, no entanto, eu estaria disposto a ir até, se calhar, os 50, por certos pops, muito específicos, e, conta-se pelos dedos, quais seriam esses pops. A próxima pergunta, da Filipe, e é também, a última aqui do vídeo, é, há alguma coleção, que pretendas ter completa, muitos parabéns, pelas 400, que venham mais. Portanto, a única coleção, que eu pretendo ter completa, aliás, são duas, aliás, não, é só mesmo uma, eu ia dizer Pokémon, mas Pokémon, há um problema, que é, eles estão a lançar, as Flocked, e, eu não, vou comprar, as Flocked, tendo-os normais, nem vou comprar, 20 Pikachus, portanto, vou arriscar, já, Pokémon, e sobra, da 100, esta era, a única coleção, que eu poderia, eventualmente, ter completa, se um dia, comprasse, e porquê, porque eles não estão a lançar, Pops novos, portanto, ela é, contida em si, são 6 ou 7 Pops, que eu gostaria de ter, na minha coleção, e se os tivesse, queria os ter todos. Olha, muito bem pessoal, e estas foram, as vossas perguntas, para mim, foram todas as perguntas, se não me engano, espero não me ter esquecido, ninguém, e, como prometido, antes de me ir embora, vou então, abrir aqui, este Mystery Mini, de Harry Potter, para vocês verem, que a Valeria, também está ansiosa, para saber, o que é que está aqui dentro, ela não sabe, ela já estava, a tripar, a me dizer, para gravar o vídeo, porque eu disse, que ia abrir isto no vídeo, e ela, nunca mais gravas, para ver o que está aí dentro, pois é, é complicado, mas, vamos lá então, tirar isto daqui, portanto, estes são, estes são, os Mystery Minions, que podem vir aqui, como vocês podem ver, temos o Harry, Hermione, e o Ron, temos o Ron Lovegood, temos o Lupin, temos o Snape, temos a Bellatix, temos o Strange, temos muita coisa, temos o Dragão, a Pixie, este aqui, era preciso ter, mesmo, muita sorte, para sair, estas coisinhas aqui, verdes, não sei se vocês conseguem, reconhecer, o que é aquela coisinha verde ali, mas, se não me engano, é do quarto filme, do Cálice de Fogo, quando o Harry mergulha, e o Ron está pendurado, por baixo da água, e são, basicamente, essas criaturas aí, como vocês sabem, não costumo, colacionar estas coisas, nem costumo comprar, no entanto, eu decidi dar uma hipótese a isto, e ver o que é que vem aqui dentro, também, para entreter, e digam lá, o que é que vocês acham destas coisas, e se vocês gostavam, de ver isto aqui, no canal, de vez em quando, fazer assim, comprar meio deseo disto, e abrir, ver o que é que sai, digam aí isto, digam aí o que eu gostava de saber, portanto, eu nem sei, se estou a abrir isto direito, isto é, foi mesmo à bruta, não quer estragar muito a caixa, também, mas isto está, mesmo difícil de abrir, pobre, vê-se logo que cumpre imenso disto, ok, bora lá, portanto, para quem não sabe, as minhas tiras minis, vêm sempre, dentro de um saco preto, dentro da caixa, para que não se consiga ver, logo, o que é que vem aqui dentro, e, hum, ok, não é nenhum, na cadeira, já vos posso dizer, que não é nenhum na cadeira, mas é, uma pessoa, do que eu estou a sentir, vamos lá, abrir isto, lindo, 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 é a Luna Lovegood, super, 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 gira, já tinha visto, por acaso, esta Mystery Mini, na loja dos povos, mas eu acho mais piada, abrir as Mystery Minis, principalmente, se vocês estão a começar, a colecionar, alguma destas coisas, se vocês, se só vos falta, uma ou duas, se calhar, é melhor vocês comprarem, a figura já aberta, porque não gostam, tanto de dinheiro, mas como eu não estou a colecionar, eu prefiro abrir, e comprar, e ver o que é que lá vem dentro, esta Luna Lovegood, é super porreira, vou colocar ali, juntamente com os outros, dois Mystery Minis, que eu tenho, e acho que está mesmo, super, super fofa, tem os todos mesmo, super porreiros, para algo assim, tão pequeno, aí acho que está mesmo, muito, muito gira. Ora, muito bem pessoal, agora sim, está na hora de, ir embora, e de ter o vídeo, publicar, para vocês verem, porque eu estou a gravar isto, hoje, literalmente hoje, domingo, e o vídeo é para hoje, domingo, portanto, eu tenho que me despechar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí um comentário, a ver o que é que vocês acharam do vídeo, se vocês querem, vídeos deste género no futuro, fazer unboxing do Mystery Minis, responder a mais perguntas, o que é que vocês acham, deste tipo de vídeo, não se esqueçam também, que para a semana, então voltamos ao horário normal, esta semana no vídeo, os vídeos foram na quinta, e no domingo, mas para a semana, é quarta e sábado, não se esqueçam, de subscrever o canal também, deixar aí o like, e partilhar o vídeo com os vossos amigos, para vocês não perderem, os próximos vídeos, que eu vou trazer para vocês, até lá, eu sou o Luís, este foi Pops For You, e, tenham um excelente, resto de domingo. Tchau, tchau.